Seja bem-vindo a Stickovill, viu? Salve, salve galera, beleza? Jota aqui na hora trazendo mais um boletim informativo da Copa do Mundo de Poké Mio. É claro, estamos acompanhando sempre aí, agora vamos estar falando do que aconteceu na semana 4 e os próximos confrontos da semana 5, que é o último confronto da fase de grupos. Então, após a vinheta, vem comigo que vamos falar de tudo, tudo, tudo e tudo. Estamos de volta, meus amigos, agora vamos voltar a falar aqui da nossa Copa do Mundo de Poké Mio, que está rinchando, o Brasil mais uma vez conseguiu sair vitorioso do confronto contra o México, foi 4x2 apesar de uma derrota, de duas derrotas aí, mas estamos acumulando vitórias e daqui a pouco a gente vai falar do confronto mais esperado da Copa no momento, beleza? Primeiro, vamos fazer um resumo aí geral, né? Como é que foi, né? Partidas, né? No grupo A, Coreia do Sul 4, Holanda 2, Espanha ainda Sul-Africana 5, Venezuela 4, Canadá 2. No grupo B, Peru 4, Colômbia 2, aí é o duelo sul-americano. Taiwan 2, Reino Unido 4, Estados Unidos 5 a 1 na França. No grupo C, mais um duelo sul-americano aí, Argentina 4, Chile 2, Cuba 4, Bélgica 2 e Paraguai 5, Portugal 1, beleza? E no grupo D, grupo nosso Brasilzão, 4 a 2 no México, o destaque aí para a vitória do Ipx aí, ó, KZZ, né? Do Dredrigo, Dredrigo também, que foi uma batalha bem acirrada e infelizmente na derrota do Joe, mano. O Joe tem aí, que vai ser as três batalhas que nós vamos ver aí no canal dos parceiros aí, né? Vou estar comentando o que rolou aí nessas batalhas, beleza? Aqui um excelente resultado para o Brasil, né? Latam 3, China 3, né? Agora sim, pode-se considerar que os dois estão empatados, que ambos fez três vitórias e um empate, né? E parece que Filipinas, eu acho que quitou da Copa, né? Porque, ó, já tá 6 a 0 com a Alemanha, né? Eu tenho nem os confrontos, né? Acho que Filipinas quitou da Copa. Agora, agora vamos para os próximos confrontos, né? Que vai ser a definição dos classificados e dos eliminados, né? Cada grupo classifica três, né? Então vamos lá. Semana 5 vai rolar no Grupo A, Holanda contra Nações Africanas, Canadá contra Espanha, Venezuela contra Coreia do Sul, Grupo B, o Peru encara a França, Taiwan contra a Colômbia e Estados Unidos contra o Reino Unido. Duelo de ingleses aí, ó. No Grupo C, Argentina enfrenta Cuba, Portugal enfrenta a Bélgica e o Paraguai enfrenta o Chile. Ó, o duelo sul-americano. E agora aqui, o Grupo D. Filipinas quitou da Copa, né? Então já 6 a 0 para o México, né? Vitória do México. Alemanha contra a China e Brasil contra a Latam. Esse é o duelo que o pessoal tá esperando, tá ligado? É o duelo mais esperado dessa Copa, mano. Pra ver quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em segundo, mano. Pode dizer que os dois já estão classificados, que ambos têm três vitórias e um empate. Ambos os lados, né? O empate dos dois foi logo contra a China. Então, ou seja, a China tá com dois empates aí. Então, ela pode entrar em terceiro. Agora, agora eu não lembro ao certo se é a China ou o México que pode classificar em terceiro. Então, vamos ver. Porque agora, automaticamente, o México já tá com uma vitória na conta, hein? Esse grupo aqui tá... O primeiro e o segundo, acho que já tá classificado o Brasil e a Latam, né? Tanto faz, né? Agora, aqui vai ser o confronto pra ver quem vai ficar em primeiro mesmo. Vamos ver se a China ou o México passam pra próxima fase. Beleza. Então, ó. Batalha Overused vai ser Elvis contra Zen Shooter. Zen Shooter, né? Underused vai ser o Driedrigo versus o Jefsu. Neverused vai ser o Fifeco contra o Mizukio. Em Doubles, Joe tem um contra o Maliju. E depois vai ser, ó. Os capitães já escolheram. O Brasil vai ser em Doubles, né? O Shittain... O Shittinger versus o Joss. É, o Joss. Vai ser a outra partida da Latam que escolheu NU. O Belegada vai enfrentar o Maurinho, beleza? Então, esses são os confronto da próxima fase. Vamos lá. Agora, é... Os próximos confronto foi falado, foi dito. Tudo certinho ainda. Aquele esquema que a gente faz, né? De ir no canal dos parceiros, né? Parceiros que estão transmitindo a Copa, né? Quem não viu aí, eu participei do... Eu participei de uma partida lá comentando no canal do Joe lá, mano. Então, se vocês quiserem ver esse... Essa partida, ó. Vai estar no card aqui em cima. Aqui em cima, aqui em cima. Sei lá onde que vai estar. Pra vocês lá acompanharem a partida e eu ajudando a comentar a partida, beleza? Tá certo, então vamos lá. Primeiro a gente vai ver aqui, ó. Infelizmente, nós vamos narrar... Vamos comentar aqui uma derrota que o Joe teve, mano. Foi uma derrota aí no Doubles aí, mano. Eu conversando com ele, cara. Eu entendia a revolta dele, mano. Que, mano, tudo que o RNG pôde atrapalhar, o Joe aconteceu. Errar ataque de coisas básicas, assim, mano. Acabou acontecendo o pior pra gente, mano. O RNG atrapalhou demais o Joe, cara. Então, esse foi a derrota que tivemos pro Brasil. Mas, ainda bem que o nosso certame, nossa seleção é excepcional. E conseguimos a vitória apesar do resultado adverso Ao que teve da derrota do Joe, né? Beleza, então aqui você tá vendo que, cara, ele entrou com um time de três... Três pokémons ofensivos e defensivos. Que eram os que os... As condições de vitória eram Hotomosh, né? Com Nesteplot e Hydro Pump. O PoliRat com Belly Drum e depois aí era só borbulada. E o Serperior com Leaf Storm com Trader, né? E os três aqui, Blastoise, Electabuzz e Togekiz de... A estratégia era usar Follow Me, né? Mas, enfim, infelizmente o RNG atuou fortíssimo contra o Joe, né? E acabou... Acabamos ganhando essa derrota aí. Mas tudo bem, né? Qualquer coisa vocês podem ver lá no canal do Joe lá, o vídeo, né? Pra vocês entenderem como é que foi essa partida melhor, né? O link tá na descrição aí do canal do Joe, né? E dos outros parceiros que vão estar agora no vídeo, né? A próxima batalha foi lá no canal da Cuco Productions, mano. Ah, do nosso parceiro Alien e do Real aí, ó. Parceiraços aí da gente, mano. Ele foi transmitido a partida... É... Onde Luzi do... Do Dri Drigo. Contra o Davis Nick do Mesh. Foi uma partida bem... Foi bem acirrada. No começo, mano... Eu vou até adiantar um pouquinho aqui. A gente pensou, mano, que ia ser uma massa do Dri Drigo, mano. Porque o Dri Drigo, mano, abriu 3x0, cara. Abriu 3x0. Abriu 3x0. Depois, é... Aí começou a... Um pouquinho da reação do... Do Dave Snake, né? E aí acabou ficando 4x2. Aí depois, mano... Aí a gente começou... Aí começou um pouco a preocupar, mano. Durante, mano. Essa formiga tava um absurdo, mano. Ela tava causando muito dano, cara. Muito dano. A nossa suspeita é que ela esteja de... E de Joyce Band. Porque aqui no... Nessa tier... O Ander, ele usa de cara. Ela é muito rápida, cara. Então ela não precisa escarfar ela. O cara usou o Band, cara. Fez muita coisa com essa Durante, mano. E começou a serrada. Vou levar a gente aí. Mas pelo menos... No finalzinho aí, a Flygon aí do... Do Drigo aí... Pode finalizar a Durante Du... Do Dave Snake. E garantiu a vitória pra nós brasileiros, beleza? Então foi uma partida... Foi a... Uma partida cerradíssima, cara. Outra partida também que foi muito legal, mano. De assistir foi a Du... A Overuse de Du. Que tá no nosso... Outro parceiro que é o Yoshin, hein, cara. O Yoshin aí, cara. O Ipkis aí, ó. Rebentou com o Sumi Sakura, mano. Cara, esse High Dragon, cara. Deu um trabalho, mano. No começo da partida, cara. E a gente pode ressaltar, mano. Que ele não errou o Focus Blast, cara. O Focus Blast aqui, ele foi dado, mano. Ele já começou dando um Dragon Pulse aqui no... No Skarmon aqui, já pra dar uma... Ele deu um dano relativamente alto no Skarmon, mano. E começou aquela sujação de... Sujação de parede, tudo, olha lá. Aqui a gente já pode ver, ó. Aqui já, ó. Já foi o primeiro Focus Blast aqui. Tá certo, porque acertando um Starman não... Não é muito efetivo, né? Aí começou a trocação. Entra o Sizer, aí entra o Starman. Agora ficou meio estranho aqui, mano. Por causa que... Por o... O Sizer que é ser do tipo Insetto, cara. É... Ele tem uma vantagem sobre o Starman. É o tipo que ela tem... Ela tem psíquico, né? Mas esse Starman podia ter o Hidden Power Fogo. Que foi um momento de... De arriscar mesmo, né? Dos dois jogadores, né? Mas aí, ó. O Scissor foi mais rápido. Deu um Pursuit mesmo, né? Foi super efetivo. Matou a Starman, né? Beleza, nisso entra o High Dragon de novo. E já toma um daninho da... Já toma um daninho das pedras, né? Da sujeira, né? Beleza. Houve a troca de novo, né? Que ele previu que o... Que ele previu o Focus Blast. Então resolveu voltar com o Scarbly, cara. A gente já pode ver que o High Dragon já setou um Substitute, né? Ficou perigoso de tomar um War ou Real Wind, né? Aí cabia acertar outro Focus Blast. E ele acertou, mano. Mais uma vez o High Dragon brilhando aqui na partida, né? Morreu. Morreu. Aí já começou a... Aí empatou a partida, mano. Já começou já a melhorar aqui pra nós, né? Agora entra o Scissor. Que acerta um Bullet Punch quebrando o Substitute, né? Mas... Mais uma vez o Focus Blast brilha, mano. Mais uma vez brilhou o Focus Blast, mano. Mas deu... Causou um dano alto. Mas não chegou a matar o... O Scissor, né? Houve a troca. Entra o Metagross, né? E a sequência é trocada pelo Gairons, mano. Mas o Gairons dá o Intimidate. Mas o Metagross tem Clear Body, né? Então... Não. Não reduz estágios. Nem... Nem estatísticas desse Pokémon. Como tá aí no... No vídeo do Yoshinho aí, né? Minha arriscada aqui. O Gairons dá um Dragon Dance. E o... Aplica o Zen Redbut. Causou um bom dano no Gairons. O Gairons aplica um Waterfall. Não mata mais. Só que aí o nosso... O Ipx resolve sujar a arena, mano. Acredito... Como tá no vídeo também. Acredito que foi pra... Quebrar algum SESH de... Principalmente do Lucario. Mas aí você pode ver que... O Metagross acabou indo pra Vala, né? E agora vai entrar o... O Dragon Knight. Vai amassar o Gairons com Extreme Speed, né? Mas o cara acho que... Devia ter um Ice Fang. Alguma coisa assim que poderia combater o... O Dragon Knight. Mas só que Extreme Speed é prioridade muito alta. Então não tem nem como contestar essa... Essa partida, essa... Essa luta aí, né? Agora vai entrar o Lucario que já vai tomar... Vai dar uma sentadinha na pedra, né? Já vai quebrar o... O Focoseste do Lucario. Se ele estivesse segurando um, né? Porque não dá pra ver, né? Entra o Scissor de novo, né? Que também toma uma coisa... Mas toma o Close Combat na pulsa. E não pro saco. Defesa diminui, ó. Era Life Orb. Não era nem Focoseste o... O Lucario, né? Aí entra o Garchomp na parada, mano. Agora entra a troca... Entra o Starm no lugar. Já toma uma sentadinha na pedra. É Ticuê aqui na pulsa. E elimina o... A Starm. Agora a gente vai ter um... Massacre do Garchomp aqui na parada, né? O... O que poderia quebrar o Garchomp aqui, mano? O que poderia quebrar o Garchomp, mano? É o Jotun na velocidade. Aí ficou-se a dúvida se o Garchomp, ele era Scarf. Por causa que na real o Jotun é mais rápido que o Garchomp, né? Mas se o Garchomp tiver com Scarf, né? Aí... Aí ele passa a ser mais rápido que o Garchomp, né? Esse foi o... O questionamento na hora aí da partida. Entretanto, a gente já descobriu aí... Nós vamos descobrir agora se o Garchomp é Scarf ou não. Ele é Scarf. Então, ou seja, ele atacou primeiro de outro. Essa era a única chance dele destruir o Garchomp. Que era o... Que poderia destruir o Garchomp do nosso Ipx aí, né? Mas agora o Lucario, né? Não tem nem o que fazer, ó. Extreme Speed. O cara ficou... O Garchomp ficou respirando por aparelhos, mas conseguiu dar um Earthquake e dando a vitória pra gente, cara. Então foram três partidas boas, né? Só, infelizmente, do Jotun aí que... É azar, né, mano? Tem a probabilidade de erro, né, no Pokémon, né? Acontece, cara. Tem dia que a gente brilha, tem dia que a gente perde, né? Então, mas... Mas graça... Ainda bem que a nossa equipe é fortíssima, cara. Conseguimos a vitória aí do... Em cima do México aí, né? E agora a próxima partida é Brasil Latam, cara. Brasil Latam, mano. Vamos desejar sorte aí pra todos os nossos... Nossa seleção, hein, brasileira aí, mano. Elvis, Rodrigo, Fefeco, Joe, Tieta e Belegado aí, mano. Vão arrebentar. Vão passar o carro aí, beleza? E bora. Vamos pra cima. Beleza? Então, é isso. Esse foi... Esse foi o documentário da Copa. Quero agradecer a presença aí de todo mundo que assistiu o vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, beleza? E pra gente ajudar a voltar a nossa monetização aí. Poder compartilhar, poder comentar como é que foi a partida aqui, mano. O que vocês acharam das partidas. Vão lá no canal dos caras lá, mano. O link vai estar na descrição aí do... Do... Do Joe. Tem um da... Do Google Productions e do... Do Yoshinho aí. Vai estar na descrição aí pra vocês lá assistir também. Se inscrever lá, dar uma moral pros caras também. Os caras tão dando uma moral pra gente aí. Então, vamos retribuir aí, mano. A parceria sempre aí do nosso sertame do Poké MMO aí. Beleza? Então, galera. Quem puder ajudar também com o Pix. O Live Pix vai estar aí na descrição aí do vídeo aí, mano. Se você puder ajudar com qualquer valor aí. Vai ajudar a gente bastante até a gente recuperar a nossa monetização. Estamos na luta pra isso. Uma esbolinha por caridade. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui, galera. E até a próxima. Fui! Valeu!